O pau, a bola viajou bastante, a defesa do CSA falhou, tentava chegar aí pra fazer a finalização da jogada do Marcelo, olha o tiro, goooooooool Do Cururipe pode comemorar torcedor Alviverde, pode comemorar torcedor do Hulk do Litoral Sul, Pedrinho, camisa 10 Ele que teve toda a tranquilidade, olha o João Grilo, com toda a tranquilidade do mundo, olha pra área, olha fixo, vai tentar a jogada ensaiada A bola viaja no primeiro pau, mais ou menos na marca penal, olha o gol, goooooool Do Cururipe pode comemorar torcedor Alviverde, torcedor do Hulk, que bela cabeçada do zagueirão Com camisa 3, Jean-Peter, que gol Os jogadores do Cururipe, 3 atletas, Marcelo, João Grilo e Vitor Hugo, vamos ver quem vai pra bola Cururipe vence o jogo por 2x0 e tem essa falta, uma grande chance, João Grilo colocou a bola no cantinho É do Cururipe, pode comemorar torcedor do Alviverde e do Litoral Sul, pode comemorar torcedor do Hulk